Pro-patria 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 Faccio neste proletagne Incontradi per la via E negli occhi un solo fuoco Quello della fonderia É a domenica, tudo é a busca, sim, Espendo apenas o fisco do início. É a domenica, tudo é a busca, sim, É a domenica, tudo a Bustar Sizio A Bustar Sizio A Bustar Sizio